Relatório do Hospital Nacional Guido Valadares, Dili Hatudo, Arguido, E.M. Sofre Dunimoras, Espilípsia, Rafun Ramate, Lezada, Paulina Conceição, I.M. Município, Aileu. Tribunal Judicial Primeira Instância, Dili, continua a rona declaração, Rússi Médica Cubana, Zania, Rússi Apresenta, Conabá, Relatório, Teste Médico, com a condição saúda, Arguido, E.M., neve desconfia a maté, Lezada, Paulina Conceição, I.S. U. Siloicraic, Município, Aileu, I.T.N. Rihonrua, Rússi Apresenta, Conabá, Relatório, Teste Médico, ou se Lezada, Paulina Conceição da Costa Niamate, i.M. tu. M., tolunulúresin ida, fulun dezembro, tí.N. Rihonrua, Rússi Apresenta, Conabá, Relatório, Teste Médico, e Lezada, Mate, i.M. Fatem acontecemento, Rafun, Loribá, Hospital. Lezada, Sofre Pancada Macaz, i.M., kávun, hodi, resulta ogi kik, nakfeira, hodi resulta, la convida. A FUNRONATIRA DECLARAÇÃO RUCI SACIN MÉDICA ZANHA, TRIBUNAL ADÍA JULGAMENTO NÉ BALORONSANULO RECINLIMA, RUDE CONTINUA ALLEGAÇÃO BA ARGUIDO EEM. JULGAMENTO NÉ PRESIDE RUCI JUIZ COLECTIVO ERCILIA DE JESUS J. MARIA DE AROJO, MINISTERO PÚBLICO, REPRESENTA PROCURADORA IVONIA MARIA GUTÉRES, NO ARGUIDO EEM RETAN ASSISTÊNCIA LEGAL RUCI DEFENSOR PÚBLICO J. DA SILVA. Manuel Guzmau, Domingos de Deus, RTTL